Pense nele Pense nele Quando em vez, coração Pense nele Vez em quando Onde estou, como estarei Se sorrindo Se chorando Se sorrindo Se chorando Pense nele Vez em quando Pense nele Vez em quando Pense nele Quando em vez, coração Pense nele Vez em quando Pense nele Onde estou, como estarei Se sorrindo Se chorando Se chorando Se chorando Pense nele Vez em quando Pense nele Vez em quando Pense nele Vez em quando O sofrimento Vejo o mundo de alegria Vem na raiz Vamos lá Alegria, muita fé E esperança na aliança Pra fazer tudo melhor E será Felicidade Pense nele Vez em quando Pense nele Pense nele Pense nele Vez em quando Pense nele Vez em quando Tô Tô na estrada Tô sorrindo Apaixonado Pela gente Pelo povo Do meu país Olê Tô feliz Pois apesar do sofrimento Vejo o mundo de alegria Bem na raiz Vamos lá Alegria Alegria Muita fé E esperança Na aliança Pra fazer tudo melhor E será Felicidade O teu nome É união E povo unido É beleza Mas maior Pense nele Pense nele Pense nele A pense nele A pense nele A pense nele Amém